Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com você, tomar cuidado com os bancos, pois eles estão cancelando as contas correntes de vários clientes, de várias modalidades de contas, inclusive de contas de alta renda. Então, eu quero explicar para vocês por que isso acontece com os bancos e de que forma que eles informam o cancelamento ao cliente. Fique ligadinho que eu vou explicar para vocês, mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo, do WhatsApp, no nosso Telegram, que é 011-94975-0711, onde você pode falar comigo, com todos os inscritos no grupo, né? E tirar as dúvidas que você tem através de conta corrente, cartões de crédito, score e tudo mais, tá certo? No Telegram, a mesma coisa, tá certo? E comigo, aqui no canal do YouTube, eu respondo para vocês as perguntas que aparecem aqui embaixo do vídeo, eu respondo para vocês na medida que possível, eu estou respondendo 100% todo mundo, eu respondo, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês por que tem que tomar cuidado, porque os bancos já estão cancelando contas de várias pessoas no Brasil inteiro. Então, vou passar algumas dicas para vocês e por que que está acontecendo, eu vou explicar também. Então, vamos lá. Cresceu muito, né? Só para vocês terem uma ideia, o Itaú Personalité bateu a casa de mais de um milhão de clientes na base do Itaú Personalité. Da mesma forma que o Itaú cresceu, outros bancos de alta renda e também do varejo e de classe média também cresceram, né? A procura por contas de bancos digitais ou não é muito grande, né? E, por contrapartida, apareceram também pessoas que fazem operações duvidosas nas contas dos bancos e aí passa para uma auditoria. Então, eu vou explicar como é que funciona isso aí para você. Fique ligadinho aí, vamos entender juntos. Bem, você tem uma conta no banco X, tá certo? E você, lá nessa conta, você não tem um produto com banco, você não tem nada que te segure nesse banco, tá certo? Ou você tem um investimento com valor risório ali para o banco, né? Mas as suas transações com este banco, ela se torna suspeita. De que forma, Leandro, que é uma transação suspeita? Vamos lá. Você entra dinheiro na sua conta, exemplo, entrou 10 mil num dia, no outro dia saiu 5 mil, no outro dia entrou mais 7 mil, depois no quarto dia eu saquei de novo, no quinto dia eu depositei novamente, aí entrou na outra semana eu fui lá, arranquei tudo, depois voltei novamente e assim eu fui fazendo essa movimentação bancária. Para o banco, isso aperta um botãozinho vermelho e sinaliza a auditoria, olha, conta suspeita. Porque não é normal uma pessoa, pessoa física, baseado ao seu lastro que eles têm dentro do banco, você ficar tirando e colocando, tirando e colocando todos os dias, né? Então, o que os bancos estão fazendo? Eles estão monitorando esse tipo de conta. E para eles, na dúvida, cancele. Então a ordem é, na dúvida, eu vou cancelar a sua conta. Então tem outras contas, tá? Que as pessoas estão postando na internet aí também, mostrando que foram cancelados. Cooperativas de crédito estão cancelando contas. O Itaú está cancelando conta. O Santander está cancelando conta. O Bradesco está cancelando conta. Então tem várias operações aí que estão sendo canceladas. E, Leandro, o que não é uma transação suspeita? Bem, eu vou dar um exemplo de várias pessoas, inclusive a mim. Eu não vou em banco, dificilmente vou em banco. E todos os dias acontece de você entrar na conta do banco e verificar se tem alguma movimentação ou não na sua própria conta. Mas eu mesmo não fico pegando dinheiro e jogo pra cá, jogo pra cá, jogo pra cá. Não. Fica tudo num lugar só. E depois você transfere pra onde você quer, mas bem sereno. Agora, toda hora eu vou lá, clico no empréstimo pessoal, vou lá, clico em cheque especial, vou lá e clico em cartão. Fico pesquisando se tem cartão pra mim. Fico pesquisando cartões. Então você se torna uma pessoa suspeita pro banco. E é nesse momento que eles vão preparar a carta pra mandar pra você. Que em 30 dias a sua conta corrente e todos os outros produtos é cancelado. Então eu vou dar um exemplo pra vocês do banco do Santander Select. Quando um cliente é cancelado pelo banco, o cliente recebe uma carta. E nessa carta, lá diz, né? Eu não me lembro a cláusula, se é a cláusula 4.1, mas diz o seguinte. Todos os produtos do banco têm que ser devolvidos, pois foram cancelados. Cheque especial, cartão de crédito. Você não tem nada mais pro banco. Eles não deixam você ter cartão de crédito. É cancelado tudo. Cheque especial, cartão de crédito, conta corrente. A partir do momento que o banco cancelou, você perde o vínculo com o banco. Tá certo? O Cicobi também mandou um cancelamento pra clientes aí. Esses dias. Cancelando tudo. E é uma conta classic. Perdeu o cartão. Cancelaram o cartão dela. Cancelaram o cheque especial. E a conta corrente era o prazo de 30 dias. Pra retirar tudo que ela tem dado no banco. E finalizar a conta com o banco. O banco não tem mais interesse comercial com você. Então a frase que eles mandam é. Não temos mais interesse em tê-lo com um parceiro. Ou manter o relacionamento com este cliente. Então fiquem atentos às movimentações que vocês fazem. Que podem causar problemas. Tá? Tem um vídeo que eu vou preparar. Que eu vou falar pra vocês. Sobre o que os bancos já estão fazendo pra ficar atento com nós. Né? Então eles já estão preparando um novo sistema. Onde um passo seu eles vão saber onde você está. E já estão preparando. Já estão no forno aí. Soltando em breve. Esse novo sistema dos bancos. Tá certo? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Tomarem cuidado com a movimentação estranha. Ou suspeita que pode ser feita a sua conta corrente. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Quero mandar um abraço pessoal do interior de São Paulo. Bebedouro, Jaboticabau, Sertãozinho, Brodowski, Batatais, Bonfim, Paulista. Um abraço pra todos vocês aí. E de Mococa também. Que está me pedindo um abraço. Um abraço pra vocês de Mococa aí. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.